Bom, gente, em Araçatuba, o projeto que é desenvolvido na CEA GESP tem ajudado centenas de famílias. Três vezes por semana, voluntários selecionam alimentos que não são levados para os supermercados porque tem alguma farinha estética, alguma coisinha, mas que são ótimos para o consumo, excelentes para o consumo. E esse projeto garante que esses alimentos sejam destinados para as famílias cadastradas, ao invés de irem para o lixo. Vamos começar a ver essa história a partir de agora? Vamos lá, pode soltar. Parece fala de mãe, mas se você tem certeza de que vai almoçar hoje, agradeça. A gente acha que a escassez de alimentos é uma realidade muito distante, mas não é. Ter uma mesa farta é sim privilégio, mas há mãos bondosas que ajudam a amenizar essa realidade. A dona Adilena tem 74 anos e voluntariamente, durante três vezes na semana, deixa a família para estar bem cedinho na CEA GESP, a companhia de entrepostos e armazéns gerais de São Paulo. A gente acorda 4h30, 5h. 5h30 a gente já está aqui. Aí a gente começa a pedir as doações 6h. Aí a gente vem segunda, pede as doações e entrega na segunda mesmo. E a senhora pede as doações para quem? Pede para os permissionários dos boxes. Aí tem dia que tem muito, tem dia que não tem quase nada. Aí a gente vai se virando como pode. Os alimentos são divididos com jeitinho para render, porque quanto mais sacolas cheias, mais famílias vão ter alimento garantido. Dá trabalho, mas a dona Adilena gosta de ajudar. É bom, a gente costumou viver com isso, né? O dia que não vem sente falta. No tempo da epidemia, no começo, que estava muito forte, eu não vinha. Eu fiquei uns dois meses em casa. Aí depois falei, não, eu tenho que ir, eu preciso ver gente, eu preciso conversar, eu preciso... Não dá para ficar em casa. E quanto mais mãos, melhor. A dona Arlinda reforça esse time do bem. Eu gosto, eu venho segunda, quarta e sexta. Eu gosto de ficar aqui. O bem não fica em casa, né? Dá para ajudar também quem precisa. Nós recolhemos, doamos. E como que a senhora se sente, sabendo que é o seu trabalho, é pelas suas mãos que várias famílias conseguem ter o que comer? Eu me sinto feliz que tem as colegas também, que são legais. Tá vendo esse aí com a mão na massa? É o Edmar. Desde as três e meia da manhã, ele fica aí nesta esteira, selecionando tomates, pepinos e pimentões. O que está em bom estado, mas não vai para a venda, já tem destino certo. São mercadorias que a gente seleciona, classificam, que não tem consumo no mercado, tá? Que tem uma manchinha, uma pintinha. A gente vai tirando e vai selecionando para eles. Então, são mercadorias de boa qualidade. Dá para eles aproveitarem e é um desperdício jogar fora, né? E com a ajuda dos produtores da região, de Piedade, Sorocaba, Guapiara, Paraná, a gente consegue juntar alguns produtos para distribuir para eles. Isso é muito gratificante, né? Isso é muito gratificante, poder ajudar o próximo. E o Edmar é só mais um dos vários empresários e produtores que fazem essa contribuição. Tá vendo essas mãos mexendo na terra? São do seu Adenilson. É ele quem cuida da horta que fica na Seagesp. E aqui, nada é desperdiçado. Vai tudo bem fresquinho para sacolas do Banco de Alimentos. O que eu tenho para dizer para você é que eu fico muito feliz. Muito feliz porque, na situação que o país está vivendo hoje, nem todo mundo tem R$ 3,00 para pagar no maço de verdura, que é o meu preço aqui. Meu preço aqui é R$ 3,00 o maço de cada verdura. As pessoas falam, mas tá barato, Nil? Tá barato para quem tem e quem não tem. Então, quando eu vejo que aquela parte de verdura, aquele canteiro, vai passar da validade, antes disso, eu já vou lá no Banco de Alimentos, lá onde vocês estiveram, e já convido o pessoal de lá para vir buscar. Então, ele é tirado aqui na hora e levado para lá. Falar de felicidade é com a gente mesmo, seu Adenilson. Então, logo mais, nós vamos conhecer a Márcia, a Cleonice, o José, a Sílvia e a Ordalina. E já adianto que vai ter até receita para o almoço de hoje, viu? Que coisa, não, gente? Eu estava observando aqui, não sei, o Dedé, o Dodô, vocês viram? Eu vi os pimentões aí, o que mais? Batata, tudo muito bonito, as verduras, tudo muito lindo, olha só. Então, a gente dá uma olhadinha de forma geral, cebolinha, olha aí os pimentões. Que que é isso, gente? A horta, tudo muito bonito, tudo muito bonito. Então, às vezes, eles falam que tem alguma coisinha, mas é tão insignificante, né? Porque é tudo produto fresquinho. Que coisa. Olha o repolho, caramba, as batatas. Ah, muito legal, que projeto bacana, gente. Não dá para jogar isso no lixo, né? A gente não tem nem coragem de fazer isso. Eu acho que eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa. Acho que ninguém tem, né? Pois é, gente, esse projeto é muito importante para essas famílias que são cadastradas. E ele ganhou ainda mais relevância esse ano, sabia? Quando a renda do brasileiro caiu, os produtos estão mais caros aí nos supermercados. A conta é sempre muito injusta para as famílias mais pobres. Sempre, sempre. E com essa iniciativa, esses alimentos garantem refeições muito saudáveis e sem custo nenhum para os beneficiados. Vamos conferir? É um trabalho que envolve muitas mãos. Mãos que colhem, mãos que selecionam, mãos que preparam, mãos que doam e mãos que recebem. A Márcia é artesã e há seis meses vem até a CEA GESP. É daqui que vem as frutas, verduras e os legumes que ela precisa para garantir a alimentação saudável. Exigência médica para quem passou por uma cirurgia bariátrica. Eu acordo toda vez, uma vez por semana, seis horas da manhã para estar aqui, porque eu fiz cirurgia bariátrica e preciso ter uma alimentação balanceada. Vem bastante tomate que a gente observa, umas duas abobrinhas, umas duas pimentão. A dona Palmira traz a própria sacolinha. E o que a senhora pretende pegar aí hoje? O que me der. Geralmente o que que vem? Ah, fruta, verdura, fruta, tomate, essas coisas assim. E aí a hora que chega em casa, o que que isso tudo vira? Vira comida. E é bom? Faz diferença no prato? Delícia. A Cleonice chega bem cedo e já sabe qual vai ser a salada do almoço. A minha irmã sempre faz salada de cenoura. Como é que faz essa salada de cenoura? Salada de cenoura? Corta tudo de rodinha, tudo de rodinha, né? E depois ela tempera, ela põe óleo, ela põe vinagre. Fica uma delícia, menina do céu, que gostoso que fica. O seu José nem liga de ter que esperar na fila. Eu venho segunda, ela encorta e vem sexta, pegar. Mas vale a pena ficar aqui esperando? Vale, vale. Serve. E aí o que o senhor pega dá pra semana inteira? Dá pra semana inteira. Por dia é doada em média uma tonelada de alimentos. E as ações são feitas três vezes na semana, atendendo cerca de 300 famílias. Um trabalho que não parou nem com a pandemia. Quem quer se cadastrar pra vir receber? Como funciona? Então, agora com a pandemia, a gente procurou segurar um pouco, porque a gente tem uma lista já de espera de gente que vai entrar. A gente pede que a pessoa venha, traga a documentação, tá? Aí a gente vai analisar, ver se realmente ela se encaixa, né? Pra poder estar pegando, porque a gente não pode estar... Porque muita gente, às vezes, até pode estar querendo pegar isso e até vender isso. E não usar pra ele. Então a gente procura fazer um cadastro certinho, conversar com a pessoa, se realmente ela precisa desse alimento. E a gente faz um cadastro e coloca ela na lista. E ela participou na segunda, quarta e sexta. São três dias que a gente pode estar encaixando a pessoa. A Silvia não falta. Pra conseguir levar a sacola pesada, ela traz até um carrinho de feira. Missão cumprida, é hora de voltar pra casa. A mãe dela, a dona Ordalina, recebe os alimentos com gratidão. Dona Ordalina, se não tivesse o CEASA, a CEA GESP, pra doar esses alimentos, como é que seria? Ah, a filha não pode comprar, fica sem, né, minha filha? Porque toda sexta-feira ela vai lá pra buscar, isso daí é uma ajuda pra gente. Isso daqui parece que não, mas ajuda. Da cozinha simples da dona Ordalina, sai comida boa, viu? Presta atenção nas dicas. Esse repolho aí a senhora vai usar pra quê? Isso daqui é pra fazer salada. E isso daqui é a mais grossa e eu vou pôr no feijão. Como que faz? Como que funciona isso aqui do feijão? Ah, eu corto esse talo aqui e põe cozinhando o feijão. O feijão tá fazendo, eu cozinho a folha inteira assim. E fica gostoso. Ixi, é uma delícia, já comeu? Não, não comi não, fiquei com vontade. Experimento fazer, você vê que você gosta. Dá pra aproveitar tudo isso daqui. Então esse repolho vai virar salada, refogado, sopa, vai pro feijão. Feijão vai pra tudo. Tudo aproveitado. Salada, pepina, daqui eu ponho, eu corto, ponho no pique, ponho no peijão, ponho no feijão, ponho no arroz, essa daqui, faço salada também. Tudo daqui é aproveitado. A senhora agradece, então? Vixe demais. Agradeço mesmo. Deu água na boca, né? É, Hernandes, já que não rolou um convite pro almoço, a gente que lute. É isso, Luzane, verdade. Ô, dona Ordalina, que dica maravilhosa a senhora deu aí no final da reportagem, hein? Ela coloca os talos do repolho pra dar mais sabor no feijão. Fica uma delícia, fica uma delícia. Você sabia dessa, Demoro? Não sabia, tá vendo? Aprendeu aí? Aprendeu um pouquinho? Então, essa eu também não sabia. Vou começar a pedir lá pra Lúcia lá em casa fazer isso por dois motivos. Porque eu adoro o feijãozinho e... É, vem pra cá, Demoro. Vem aqui comigo. E adoro também o repolho. Adoro, adoro os dois. Então, obrigado pela dica, dona Ordalina. Pra todos os voluntários envolvidos nesse projeto, parabéns pela iniciativa. Esses alimentos são valiosos para as famílias que ficam na fila. À espera das sacolas que garantem a alimentação saudável para toda semana. E o melhor, de graça. De graça, né? Ninguém paga nada. Então, ó, a todos da CEA GESP que doam alimentos, parabéns também. Aos voluntários, parabéns. E a todos vocês, aplausos. Pode aplaudir, România. A Gô Vanderme, aí da CEA GESP. Vanderme, muito obrigado. Sempre recebendo a nossa equipe de reportagens com muita alegria. A gente já fez várias matérias aí, né? Sempre atendendo a gente prontamente, né? Prontamente, prontamente. Então, a gente agradece muito. Eu que lute pra aprender essa dica da dona Ordalina. Tá, eu acho que você aprendeu, né? Será? Será que o feijão vai ser igual? Você pega o repôs e coloca, rala e coloca pra cozinhar no feijão. Essa é nova. Então, não é difícil, não. E deve ficar muito gostoso. Opa, saboroso isso. Deve ficar muito saboroso.